A Lua Teus olhos, teu sorriso engraçado Até teu jeito de andar Fiquei teu fado, teu apaixonado Fico louco ao te ver dançar Eras tu Maria de quem eu gostava Tu Maria, a minha mulher amada És Maria, a minha joia rara Tu Maria, és a minha apaixonada Eras tu Maria de quem eu gostava Tu Maria, a minha mulher amada És Maria, a minha joia rara Tu Maria, és a minha apaixonada Teus olhos, teu sorriso engraçado Até teu jeito de andar Fiquei teu fado, teu apaixonado Fico louco ao te ver dançar Eras tu Maria de quem eu gostava Tu Maria, a minha mulher amada Tu Maria, a minha joia rara Tu Maria, és a minha apaixonada Eres tu Maria, a minha mulher amada Tu Maria, a minha mulher amada Eres tu Maria, a minha joia rara Eres tu Maria, de quem eu gostava Tu Maria, a minha mulher amada És Maria, a minha joia rara Tu Maria, és a minha apaixonada Eres tu Maria, a minha joia rara Eres tu Maria, a minha joia rara Eres tu Maria, de quem eu gostava Tu Maria, a minha mulher amada És Maria, a minha joia rara Tu Maria, és a minha apaixonada Eres tu, Maria, de quem eu gostava Tu, Maria, a minha mulher amada És Maria, a minha joia rara Tu, Maria, és a minha apaixonada Tu és Maria, Maria apaixonada Tu és Maria, Maria apaixonada